Senhor, eu sei que Tu me escondas Sei também que me conheces Se me assento, me levanto Conheces meus pensamentos Quer dedicado, quer amado Sabes todos os meus passos do bom E antes que haja em mim palavras Sei que tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me escondas Senhor, eu sei que Tu me escondas Senhor, eu sei que Tu me escondas Senhor, eu sei que Tu me amas Senhor, eu sei que Tu me escondas Senhor, eu sei que Tu me escondas Senhor, eu sei que Tu me escondas A CIDADE NO BRASIL